Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira aqui no MTA, é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia olhar o carro do cara lá né mano, ele tá ali me esperando ali velho, nossa meu carrinho é bonito, só que ele não corre muito né, não, ele corre muito, ele é FUVIP né mano, já mostrei pra vocês, ele é rápido, só que o Passatzinho do cara deve ser um pouco melhor velho, E aí irmão, cadê o rapaz do Passat né mano, cadê o Passat, dá uma olhadinha, deixa eu ver o Passat do cara, se é esses bichão mesmo, rapaz, vamos dar uma volta aí mano, quer que eu vou dirigindo, quer que eu vou entrei, é mano, se for que pega 270, quero ver mano, cuidado aí, cuidado, vamos ver se o carro é bom mesmo, 270 km por hora, é então, 400 já era, vou subir ali na avenida ali, pra dar uma esticadinha nele igual só, Demorou, quanto tempo você tem ele já? Ah mano, eu tenho faz bem uns 5 anos hein mano, mas aí eu não ando com ele, entendeu, eu tenho, sou investidor aí, eu tenho bem uns, uns 9 carros, entendeu, eu tô querendo vender o que eu não ando, entendeu, pode crer, pode crer, carai mano, tem grana hein, Se quiser comprar uma moto também, tem uma moto pra vender também, viu, qual moto? Ah, tem uma Honda, tem um CB1000 né, que é a XJ6, tem um cavacinho, tudo mano, caralho, isso é tipo uma concessionária né, humana, é então, ficou olhando aí o velocímetro aí ó, Demorou, não vai bater não, caralho, ah, 230 km, meteu 270 km nesse carro, eu duvido, acho que pega hein, Frei o carro tio, ixi, aqui nem carregou, pra mim é o batinho, você viu aí né, o bichão pegando 250 km, Se fosse mais pra frente, quando ele se virar aqui, isso é rápido, é rápido, é rápido, porque aí eu tô com um lag mental aí, se quiser dirigir ele aí mano, com a vontade, Demorou, demorou, deixa eu voltar então com ele aí, para aí, deixa eu mostrar pra você como é que dirige, você é muito fraco, é assim que se dirige um carro, vou te mostrar, Sim, você bota na reta, do nada muda o clima, porque ele já sabe como você é foda, do nada o clima muda, porque ele já sabe que a velocidade é extrema aqui, Aí aqui eu tô tirando aqui, é então, eu tenho um golzinho, um gol quadrado, que ele na reta pegou 370 mano, Carai, 370, é, esse seu aqui pegou 260 e pouco, só que o seu é bom para frear, isso que eu tô gostando, o meu é ruim, é realmente esse carro seu aqui é bom, mano, Oxi, o que que tá tendo aqui mano? É, agora tem uma base aí né, ah, para voltar agora, pode crer, pode crer, Caramba, tem uma base gigantesca aqui, que legal né, esse cara fez uma basezinha aí, pode crer, tá certo né, mas parar de mexer coisa legal aí, É tudo errado velho, ah, tô suspeito a falar mano, ah, pode crer, eu tava sabendo de onde que veio essa, é realmente esse carro seu é estável mano, Deve fazer uma escurra bem doida, quanto tempo você tá de trabalho de mecânica tem mano? Rapaz, tem mais ou menos um, deixa eu ver, somar ali, aqui, dá uns 3 dias velho, ah, tá, consegui comprar uma casa na praia já, É, o carro é bom mano, 3 dias eu comprei uma casa na praia, ah, mecânico ganha bem, ganha, se o cara saber trabalhar, ganha bem mesmo, Então, tem uns que mete a faca, tem uns que mete a faca e que rouba mais, é e tal, aí tem uns cara que igual eu fiz bastante curso né, mestrado, essas coisas, Ah, entendi, aí é estudado, aí ganha bem mesmo né, carro é massa mano, você falou que tem moto aí, deixa eu dar uma olhadinha na moto aí, Cadê, deixa eu dar uma olhadinha na moto, caramba, não, essa daí, essa aí eu tenho uma, essa aí eu tenho uma, Então mano, me dá uma dúvida, aquela moto ali é ruim pra fazer curva, não é? É isso mesmo, se não, se você quer uma moto boa, eu vou te mostrar agora, nic... Cadê, mostra aí, a melhor moto que tá tendo aí mano, deixa eu tirar o carro aqui Falei, galera, eu que sou doido não, aquela moto é ruim mesmo de curva, é essa daí que é boa? Essa aqui é a boa Deixa eu dar uma testada aí, vambora aí E essa aqui é melhor, essa aqui é melhor, essa aqui é melhor, essa aqui é melhor Vai lá, vai lá Sobe, vambora aí Essa aqui tá normalzinho, entendeu? Mas eu tenho outra ali que é brabo de verdade Nossa, essa daqui dá pra ver que é boa, velho Só que ela tá abrindo errada, né? Tá, tá, não Entendeu? Se quiser eu pego a outra que tá mexida lá Sem outra destemunha Se quiser que eu pegue a rápida ali, eu pego Que isso A que é só que você arrumou essa lá Mas é a mesma dessa aqui só que tô nada? É, é Entendeu? Que isso E você chega a quanta velocidade com essa daqui? Oxi O cara caiu, mano Cadê o cara? Caralho Cuidado aí, velho Cuidado Tem que segurar, pô Tá tudo bem, mano Pô Na reta essa aqui pega quanto? Tu nadão Entendeu? Mas tem a outra ela brava Tu nadão Então, tu nada ela pega uns duzentos e poucos, entendeu? Não é igual a Kawasaki não É que tem um problema aí Não, não Tem um problema aí nas motos aí Eu não sei o que a concessionária faz aí Tem um problema que ela não acelera a crise, entendeu, mano? As motos aí, não sei o que acontece, mano Oxi Não é só essa moto aqui? É, tem um... Não Não Pô Porque é pra pegar duzentos, pega 120, entendeu? Que isso, mano Com essa moto aqui ninguém pega mais não, velho É, muito boa ela, mano Não vê a diferença, velho Você tá doido Ela é brava E quanto você tá querendo nessa moto aqui? Nessa aqui eu quero 75, mano 75 Bora, vai, vai, vai E pra turnar vai gastar uma grana, né Ah, depende do que você vai turnar, né É, eu tô rudo, né, mano Vou botar tudo, tá? Ah, então Mas aí tem de rua Tem VIP, entendeu? Não Tudo não tá, mano Tudo não tá, mano Ah, então é o VIPão Então aí você vai gastar 4.800 pp, entendeu? Tá de boa Que é o VIP aí, né? Que é o mais brabo Mas caralho, esse valor tá certinho mesmo? Ou é o mesmo da loja? Como é que é? Ah, então, mano Não, não é o mesmo da loja Porque assim É que na loja já acabou, entendeu? Não tem mais ela na concessionária, entendeu? Entendeu? Aí como... Como não tem mais A gente tá revendendo A gente quer levantar um dinheiro também, entendeu? Não, tá certo, tá certo 75, mano É, 75 Mas você vê aí que ela é boa Ela é a boa essa aí Ela é boa, ela é boa mesmo Eu tô te passando uma coisa que é confiável aí, né? Não é outra coisa ruim, não Pode crer, pode crer, mano Acho que eu vou pegar essa motinha, mano 75, mano É, 75 Se você quiser não faz negócio aí, mano Mas é o seguinte, tem que ir no banco ou... Tá de boa sair no banco? É, você tem que... Você tem que estar com o dinheiro no bolso aí, entendeu? É, então tem que ir no banco Vamos ver onde que tem aqui É, tem um aqui dentro aqui Aqui dentro tem aqui no posto de gasolina aqui, mano Tem, tem Deixa eu ver... Eu tenho que ver também se minha garagem lá Já acabou de expandir, velho Calma aí Demorou, vê lá, vê lá como tá Vai, vai, vai coisando aí, Chalmir Deixa eu ver aqui Tranquilo, tranquilo Ganhei no bicho ali Dá pra botar um pouquinho de gasolina aqui Olha, agora tá sentando... Tá procura de uma motocanova, é isso? Já achei, mano, já achei, mano Olha aí sim, qual que é, qual que é? Na real, não sei o nome daquela moto Calma o tiro, cara Caralho, 75 mil, mano Vambora Aê, irmão É Mano, deixa eu só pedir um favor pra você ver Se tem alguma coisa aí no... No embaixo do banco dela aí, mano Calma, deixa eu ver Calma, deixa eu ver É, tem algum celularzinho aqui, mano Aqui, mano Então, se você quiser me passar aí, mano Agradeço, tinha esquecido desse detalhe aí, entendeu? Calma, deixa eu tirar daí de dentro Certinho 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 Valeu Valeu, irmão Agora sim, mano Eu vou equipar essa motocana aqui Deixa eu guardar aqui meu carro primeiro Precisa de mais alguma coisa, dá um salve Demorou, demorou É, comprei uma ornetezinha Ornetezinha Vamos lá testar essa ornetezinha Vambora Vambora, vambora Vamos lá dar equipada a essa motinha Nossa senhora, velho Essa eu gostei, velho Essa daqui, se tiver policial Que ela vai me pegar, mano Essa daqui, ó Ela faz curva, igual ali 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 na frente Tá tendo merda já Então deixa eu vir pra cá Eu preciso de policial agora Não tenho nada pra coisar com eles, mano Vambora Vou entrar aqui Vou dar aquela tomada sinistra, velho Eu vou deixar ela top E vocês vão ver como é que ela fica agora Se liga Dá licença aí, por favor Pelo amor de Deus 10 anos arrumando a moto Só esperar, tio Ô irmãozinho Vamos, vamos Espera aí, tio Ô doidão Vamos sair daí Calma, mano Oxe, cara chato, velho Cara, que cara chato, velho Mano, que bicho chato, velho Não tem como trocar a roda não, velho Calma, tiozão Tá com pressa, carai Calma Vai esperar, tio Não troquei a roda Calma aí, irmão Volta a roda Ah, não dá pra trocar a roda, velho Que merda Mas já tá de boa a motinha assim, mano Esse cara já tá enchendo o saco aqui, velho Vai, chatice Tá bom, pelo menos ficou bonita a motinha aqui, velho Vermelhão, vermelhão ficou bonito Até botar verdinha Mas acho que vermelho ficou melhor, velho Será que ficou rápido agora? É, acho que agora... Agora a criancinha tá rápida, hein Chegando a quase 80, 180 É, não é igual a outra, mas essa aqui é boa pra fazer curva Será que ela ficou ruim pra fazer curva? Nada, ficou caramba, olha a diferença, velho Não pega nunca mais, velho Ó Rápida Faz a curva pra caramba Nunca Não pega mais nunca, velho Não pega mais nunca, velho Puxa, aqui não é pra mim entrar, não Pra cá Nunca mais me pega Tá de boa A gente agora já tá com a motinha de boa Tranquilidades A motinha responsa Que essa aqui é top, hein Mano Tá toda full VIP, mano Tá tudo num tal a motinha, mano Minha bichinha tá bonita, hein Ó Ornete Ornetona, fi Ornetona Ó Vamos meter a empinada aqui Ih Rá Tranquilamente Tranquilamente Agora é o seguinte Pra terminar Eita Cadê o mapa, mano O mapa deu loucura aqui de noite Não, mas não é aqui que eu quero ir Vamos lá na prefeitura Eita Eu achei até que eu dei empinada sozinha Pra terminar, vamos fazer algumas, né Algumas mexidas no carro de alguém aí Pra ganhar uma graninha de volta, né Porque a gente acabou perdendo muita grana Comprando essa moto aqui Então vamos pegar o nosso primeiro clientezinho aí Vamos ver se o cara vai querer pagar ou não Porque o cara também não é obrigado, não, tio Meu Deus do céu Olha o carro que que é, mano Nossa senhora, mano Eu nem queria um carro ter esse Eu acho que eles não vão me pagar não Mas eu vou mandar ele embora Mas vamos ali, mano Opa Mas eu tô sem dinheiro aqui, né Vai ter que ir lá na cidade Um doente Pago no meio da rua o passando Quebrou meu carro Abre o carro aí, mano Abre o carro aí, mano Abre o carro pra dar uma olhada no motor Quanto que dá, mano Motorzinho só pra você, irmão É Olha quanto que dá aí, mano Olha quanto que dá aí, favor De boa, de boa Deixa eu dar uma olhada aí Tá de boa, irmão Pode ir lá, pode ir lá Eu tô trampando aqui Então É Como o senhor tá querendo só o motor Vai ficar pro senhor aí baratinho, mano Promoção do Black Friday Quatro e cem Quatro? Quatro e cem Ixi A amiga Não tem esse dinheiro pra pagar o senhor, não Fala Fazer o seguinte Passar conta Do senhor Que eu vou pagar pelo menos Na corrida que souber até aqui Se eu não pegar a fruta da gasolina na rua, então tem Pode crer, mano É 2017, irmão 2017? Eu vou transferir pro senhor aí Porque eu não tenho dinheiro pra pagar o senhor Eu tenho Eu tenho Eu tenho dinheiro pra pagar o senhor 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 De boa De boa De boa Tranquilo, mano Ih, mano Vai ficar mais caro assim, velho Vai ficar mais caro essa carada aí, né Caralho, velho Esse carro, velho, com bosta Vai cobrar mais caro? Vai cobrar mais caro? Vai cobrar mais caro, cara Vai ficar mais caro isso aí, velho É só o motor ou tudo, mano? Só o motor Só o motor Tira a bosta também Pode cobrar mais caro Só o motor Eu vou dar um desconto aí Que legal deu pro cara ali agora, velho Quatro e cem pro senhor, mano Eu tenho que falar caro não Que eu tô ligando Caralho, mano Tô com 360 aqui na conta, velho Juro pra você, velho Você tá me tirando aqui Você acha que eu vou aceitar 360 reais, né, mano? Não, não Eu vou tirar Eu vou tirar o resto lá, pô Não Eu vou tirar o resto lá Não, de boa Conserta aqui Aí a gente passa no banco e pega grana, mano Calma aí Deixa eu consertar Ah, eu me tirou Tirou, tirou, tirou Tá na mão aí Tá na mão aí Não, tá na mão não Tá na mão não Falta ainda muito aí, cê sabe Quatrocento aí, pô Quatrocento? Tá me tirando Quatro e cem, fi Como? Não, não, não É, quatro e cem, então deixa quieto, pô Tá me tirando Ah, não Não, não Ah, se ferrar, irmão As novas letras Fale com pão duro E aí, cês vão, decidiu alguma coisa? Vou pagar o senhor a vida do senhor Fale com certa mó Vou ter que chamar outro pra ver se eu te chamar, tá tranquilo? Eu vou depositar pro seu apoio da sua? Tranquilo, tranquilo, valeu irmão Eu vou trabalhar Tamo junto aí mãe, tamo junto Valeu Banho de pão duro do carai Você que quebrou o carro do cara aí? Não, 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 eu tô com ele, mas eu vou pagar Ele tá comigo Caralho, a gente que tem banco aqui perto Gicha o carro dele até o próximo Você vai pagar? Você vai pagar? Então vai, eu posso cobrar barato no guincho aí de boa Calma aí É melhor só arrumar, vai seguindo o carro até o banco Ah, pode ser também, pode ser também Vai ser mesmo pra guinchar esse carro O motor dele é atalho, mano Ah, tô ligado, tô ligado, mas tem que mexer aqui na frente também A eletrônica, né, pede o carro, não tô sofisticado aí Aí, você pode? Aê, irmão, só seguir aí, olha no pulso Aí, já vai seguindo o senhor De boa Você quer seguir na gente? É, só ir devagar aí Não é a mesma coisa não Meu Deus do céu, mano Já foi consertado, ele tá aí boiando, tio Só aí, meu cara, ele tá fazendo certinho aí, seu animal Burro Caralho mesmo que cara fez ali com o carro, velho Tá banhando muito aí Tem, mano, tá até de noite já, né, mano Tá trabalhando pra ganhar graninha pro final de ano, né, velho Olha isso, né Passar o bem com a família Exatamente, valeu, irmão Tá certinho já, certinho já, valeu Rapaz, esse cara é bom duro, mano É, mas o valor é o... Eu tô pegando barato Vê o motor de Ferrari quanto que é, mano É, tio RP é ao extremo, mano Lógico que eu não vou consertar antes do cara falar que vai pagar ou não, né, velho Tanto ao menos eu sou idiota de ficar consertando o carro dos outros de graça O outro achou que era 400 reais Ah, caralho, velho Opa, chamou o mecânico aí? É, chamou ali Mecânico, mecânico, mecânico Foi aqui que chamou o mecânico, irmão? Foi o cara da moto ou foi você que chamou, irmão? Eu, eu, eu Ali o Uninho ali Não, mas não vai fazer aquele preço de novo Ah, irmão, não dá pra diminuir não, irmão Olha aquele carrozinho ali Eu tô dando uma mole ainda pra você, mano Ô, mecânico Tem peças falsificadas, irmão? Falsificadas, irmão Se for falsificada Vai ficar barato, mas vai quebrar de novo Você que sabe Vai ficar... Vai ficar... Se quiser falsificada, vai pra 1800, mano 1800? Ixi Ah, mas é... Pão dura, hein Ah, valeu Não, valeu, valeu É, pô, seu pobre, cara É louco pra você tá barato Fazendo um preço bacana pro cara ali Tá achando que tá caro, né, tio? Aí, Mec Eu Conserta esse pneu aqui, por favor, velho Esse aqui, ó Acho que tu não me engana Esse aqui da frente Vem aí, por favor, velho Amortecedor também ou só o pneu? Só o pneu Só o pneu Correta, correta Vai ficar a 950, tranquilo? Ih, qualquer... Só o pneu? É, pneu, aro é 19, hein O pneu e o farol, né? Ah, ai, Deus Tá de 19, o aro, né, diferenciado Tá vendendo com 12 mil? Ou uma motina por 12 mil? Alguma coisa por 12 mil? É, velho É amortecedor e roda Tá maluca, velho? E é Black Friday Se não era mais caro, mano Aí é tranquilo Não, tá tranquilo Tá tranquilo 950, então Você tá aqui, de boa Não, né, gente? Não, 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 tio Você é rico, né? Você é rico, né? Jamais, mano Tá trabalhando, hein? Gaia, vai falar que o trampo não foi bom, mano 12 mil, mano Eu tenho 12 mil a mão Eu tenho 12 mil Doze mil, tio Tão doido 2017, irmão, agora Ah, eu tenho aqui 12 mil É que travou aqui 12 mil Aí já não é um assalto Aí já é um sequestro É Sem arma ainda Eu fiz barato ainda Mas se é a Mercedes, tio Eu ia cobrar mais ainda Vai, pronto Porra, quem é o retardado Que tá abrindo a parada aqui, mano? Meu Deus Vou fazer uma promoção de Natal Pro cara ali, mano O cara vai ficar puto, mano Ó, último, último lance, hein 1650 Menos que isso nunca, velho 1100, 1100, 1100 Não, isso aí não tem como Olha como é que tá seu carro, mano Eu vou ter prejuízo nisso aí ainda Tem que refazer a carroceria, pô Tem que refazer a carroceria Tem que refazer a carroceria Tem que refazer o carro todo Aproveitar que eu tirei o vidro De um carro ali agora, mano Então tá tranquilo Não quer, né, tiozão Não quer, não vou perturbar, né, mano 1100 Ele deu sorte, mano Que eu ia cobrar 4000, velho Deu um desconto ali De 300% pro cara Quase, mano Ó, outro cara Com o carro Tudo destruído aí, ó Já era mais uns Quatro pau aqui brincando Pô, de novo Esse carro quebrou lá em cima, velho Que lugarzinho chato pra ir lá pra cima, hein, velho Nossa, demora demais, velho Esse é o último, hein Esse é o último, vambora Ah, mano Tá me tirando aqui Chamar o outro, velho Tá roubando trampo aí, hein, porra Caralho Nada casa do caramba Pra chegar aqui O idiota pegar na minha frente, velho Porra, isso dá raiva, hein, velho Tá, esse é o último, mano Esse não vou Esse aqui Tem que ser aquele Que vai me fechar com chave de ouro Com a graninha boa, mano Esse aqui tem que ser a graninha boa Eu vou lá Toma que você esteja todo quebrado, por favor, mano Todo quebrado Vai, 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 vai Todo quebradinho Vai ser uma delícia Minha mãe do céu O que que deu aqui agora? Vai ser alguma coisa, hein? Sim, mecânico Já faz a meia hora aqui, mas tá bom Eu reconheço Não é aquele mecânico que cobrou Não sei quantos mil Pra arrumar um pneu do Detran, mano? Mecânico safado Vocês tão enganado aí É esse mecânico aí que cobrou Não sei, foi mil Safado Não, vamos ver Essa ideia desse mecânico aí Eu Osados ferram os mecânicos Que meia hora Seu assaltado Vai ser assaltado de novo por esse mecânico aí Vai ser roubado pelo mecânico Cuidado aí com esses caras aí Gose de pegar o carro dos outros Normalmente queria revocar seu carro aí, né? Pois é Se eu revocar seu carro, você tem que pagar 5 mil pra tirar lá Ô Gustavo, vamos embora Se o mecânico vai roubar nós também Bora, bora Vambora, vambora Ei, macho Comecei a andar devagar aqui, ó Como é que faz É uma dica, mano Se você quer mais barato, vai ali e fura o pneu deles É, já era Eles é um empreendedor, vamos dizer É, tá ligado É, a polícia é nós São Detran Então, irmão Você quer o que? Completo ou só o motor? Nossa, era só o motor Eu tava com dinheiro aqui Só que o mecânico aceitou Fiquei esperando, né? Colar um papel bonito e tal Chama outro Fiquei meia hora esperando Fui assaltado Ele deixou só 500 pra arrumar o motor Putz, mano 500 500, só dá pra consertar o capu, mano Motor não deu É por isso que eu ando com zero de grana Tá, mano Eu posso fazer pra você promoção de Natal, Miss, né? Nossa É motor, né, mano? É motor, motor Poxa Chama uma vez só, mano Uma vez só Eu sou bem Eu chamei uma vez só Fiquei meia hora esperando E outro Fiquei mais vinho É sim, sim, sim Meu Deus do céu, hein, Tati? Ai, ela tomou no cu Ai, ela tomou no cu Olha que mecânica desbocada Cara, tudo fala mal do céu E aí, mano, vai querer, mano? 1.100, mano, promoção Eu só tenho 578 Mas aí você pega no banco, mano Passa logo, eu tenho que trabalhar no PTR Vai, mostrar aí Vai, mostrar aí Então, mano 1.100, vai aceitar? Ô, 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 ô Ô, irmão, fecha a boca aí, ô, porra Então, vai querer aonde? Ah, na prefeitura De boa, de boa De boa, tá indo lá Vamos lá Na prefeitura, pegar o dinheiro com esse cara aí, mano 1.100 quantinho pra finalizar, tiozão é, mano é o padrão do motor, mano 1100 baratinho ainda, 1100 ah, não, véi, de novo não, véi bom, igual o vídeo de ontem ou de ontem de ontem, sei lá que aconteceu meu jogo simplesmente fechou, mano ou seja, eu tomei prejuízo porque agora não vai dar tempo de eu entrar lá, pegar o dinheiro do carro o cara já pegou e já vazou, já, véi aí é osso, hein, mano, tomei prejuízo de mil conto 1100, véi, a gente vai recuperar isso no próximo vídeo, véi deixa o like, compartilha aí, valeu, falou e é foda, véi, fui Música 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 Música